Olá, Jesus e Valentinas, como estamos? Gente, eu estava simplesmente muito ansioso e obcecado pelo fato de estar assistindo esse vídeo. Não que eu tenha começado, mas eu vou começar aqui com você. Porque hoje a gente vai fazer um tour pela casa da Lily Allen com o David Harbour. David Harbour é o delegado gostoso de Stranger Things, né? E a Lily Allen, simplesmente uma diva dos anos 2010, é um casal aleatório demais. Diz que a decoração deles também é aleatória? Muito mais ainda! Ai, não sei, eu estou num impássico aqui em casa, sabe? Eu estou achando tudo ruim, tudo feio. Eu mudei aqui o estúdio e não gostei. Então eu espero que eu saia daqui bastante inspirado, tá? Eu quem? Eu, Breno Moreiru, né? Muito prazer. Esse é o sommelier de tretas gringas de Itutupeau. Que é o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também pra quem pede, no cu. Siga todas essas redes sociais que formam um ecossistema e você automaticamente se tornará um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E aí, vamos começar? Ah, então vamos. Inside David Harbour and Lily Allen's Brooklyn Townhounds. Nossa, no Brooklyn, que chique. Só as fãs de Gossip Girl aqui dando um oi pro Dan, pro Rufus e pra Jenny. Nossa, a Jenny é minha diva. Gente, a Lily Allen tá muito bonita. Ela tá com uma carinha de vilã da Disney com esse cabelo. Nossa, ela tá tão diferente. Não sei, tem muito tempo que eu não vejo ela, né? Mas amei que a diva apareceu assim do nada. A Lily Allen tem muito cara de diva cult, né? Tipo, ela sabe da contribuição dela para a cultura. E ela sabe que ela tá num pedestal, né? Ai, que gracista. Olha, a última vez ele tava soltenho e agora ele tem uma família. Eles têm filhos? Deixa eu procurar aqui. Lily Allen. Desde 2020, gente, que aleatório. Ai, foi eles que tiveram um casamento lindo. Que ela tava com cabelinho. Que eu conheço ela desde sempre. Ai, gente. Nossa, esse casal é tudo. Eu acho que ela é fã de Stranger Things. Ah, ele tem cara de bem-humorado. Eu já amei. Ai, meu Deus. A sala toda verdinha. Papel de parede de flores. Plantas. Passarinho. Fruta. Mentira, não tem passarinho. Eu que inventei aqui. Eu me deixei levar pela beleza. Gente, que papel de parede lindo. Olha o tapete. Ai, meu Deus. O gatinho. Nossa, que casa linda. Meu Deus do céu. E um apartamento, né? O townhouse. Townhouse. É aquelas casinhas que ficam coladas uma na outra. Que é tipo um corredor fundo. Vamos começar falando aqui enquanto tá pausado. Da cozinha, né? Que cozinha bonita. Olha o lustre. Que chiqueza. O espação que tem ali na mesa. Tem um canto alemão. Não é um canto alemão, né? É um sofá em volta da mesa. Que é um... São três paredes, né? Como que vai ser um canto? Em inglês. Gente, como que essa mulher tá bonita. Nossa, ela deve tá dando tão gostoso pra esse homem. Que isso transparece. No exterior dela, né? Olha a pele. O viço. O vestidinho preto. Ai, chiquérrima. Nossa, esse fogo é caríssimo. Nossa, eles sabem que venceram. Eles sabem que venceram. Eu sei com o cordal plural, tá? Com o cordal plural. Ai, ela queria uma cozinha inglesa. Nossa. Ai, gente. Olha o abajurzinho verde. Ali perna pia. Que coisa mais linda. Ai, eles devem se dar tão bem. Eu meio que gostei. Eu tava tipo, ok, vamos fazer isso. Quando começamos com esse processo de design, com o designer de budget inconsciente, Billy Cotton. O designer não leva em consideração o orçamento. É o Billy Cotton. Nossa, ainda bem. Porque ficou tão bonito. Gente, você já assistiu O Poderoso Chefão? Eu fico doido pra assistir, mas... Não sei. É um filme antigo, longo. Tem medo de dormir. Mas, enfim. Se minha diva Lily Allen tá envolvida nisso, né? Eu vou ter que assistir. Nossa, que coisa mais linda. Isso sim é conceito, né? Vivem numa vizinhança italiana e resolveram trazer esse conceito pra decoração da cozinha. Dispor em camadas de um jeito italiano. Gente, pra mim parece que ela tá cantando. Eu sou tão viciado na voz da Lily Allen. Nossa, pera. Eles moram muito perto do nível da rua. Deve ser aquelas casinhas apertadinhas mesmo. Então eles moram no primeiro andar. Mas acho que é aquelas casinhas apertadinhas. Tadinha. Lily Allen, me chama. Eu nunca vou te abandonar. É, tem muita lelabra nesse caso. Gente, meu sonho. Achar um apartamento que tem essas molduras assim de gesso. Eu acho tão bonito. Tipo, é tão fácil. Parece fácil. Achar isso nos Estados Unidos. Por que aqui no Brasil a gente não tem esse costume? Ai, e eu também não vou mandar fazer. Que vai dar muito trabalho. Mas é o jeito, sabe? A arquitetura nos Estados Unidos é muito diferente. Acho que é porque o povo passava mais tempo em casa por causa do frio. E aqui no Brasil não. Não sei. Mas eu sempre acho que países frios decoram a casa melhor do que países quentes. É a minha opinião. Você pode discordar dela. Assim como eu discordo de concordar em você discordar da minha. E a cozinha é toda clarinha, né? Mas não é branco. É um creme. Nossa, e um bom... Nossa. Um pão bonito. Umas coisas bonitas, né? No balcão. E eu achei bonitinho que o balcão tá forrado com tecidinho. Ah, que delícia. Meu Deus. Obalamento talentoso. Na voz e na cozinha. Desenvolvido por três mulheres na minha vida. Que eu amo muito. Mas eu tenho várias coisas que foram só minha. A cofé-station é uma. A legal coisa com essa cofé-station é que tem um tapo de água. Nossa, ele tem muita energia BDI, né? Big D. Energy. Nossa, que chique. Uma torneira só de água quente pra coisinha do café. O que é na casa? Eu também gosto de beber água. E eu encontrei que ter o tapo de água quente me encoraja a beber. Gente, os povo inglês é muito doido, né? A mulher não gosta de tomar água, mas se sente encorajada, motivada a tomar água quando vê água quente. Darlene, você é louco? Ah, porque ela é em inglês, né? Ela é amante. A Yalen tem cara de que fumava tanto mais nova no início da carreira. Mas que bom que a água tá ajudando na saúde da diva. Ah, gente, a Lampinha. Obcecado com a Lampinha. Essa é parte do gênios de Billy Cotton, eu vou dizer. Porque nós viemos aqui quando estávamos construindo essa coisa. E nós vimos isso, e eu me enganei. E eu pensei, o que é isso que está fazendo aqui? É tão estúpido. Nós não queremos essa coisa aqui. Ah, é isso. Qual que é a inspiração pra sua casa? Coisas estúpidas. Olha, sempre quando eu faço esses vídeos aqui, se torna uma coisa meio terapêutica. Eu, depois de ter passado, assim, por tantas experiências morando fora, tendo que desapegar das minhas coisas, né? Porque tinha que mudar de país, etc. Eu fiquei pensando que eu fiquei muito objetivo no sentido de não saber mais apreciar coisas sem funções claras. Eu estou, assim, como eu trabalho, etc. E eu quero voltar a ser, assim, sabe? Às vezes, por exemplo, eu estou conversando, assim, com outras pessoas, meus amigos e tal. E aí, eu só quero falar do que é, tipo, assim, mais objetivo. Eu não consigo focar muito em coisas espontâneas, coisas sem sentido. Será que eu estou quebrado? Será que as coisas de fora me quebraram tanto que chegou lá de dentro no meu cerne? Vamos continuar o vídeo. Eu quero isso. E dá um charme. Mas tem algo bastante mágico e maravilhoso que está chegando na manhã, ou seja, chegando no meu cerneio. Nossa, ele vai lamber esse creme? Então, sim, super legal. Vamos entrar na próxima sala? Nossa, eles têm cara de que transam tanto. Ai, gente. Essa sala. Nossa, que sofá maravilhoso. Que casa fofa. Tipo, é muito excêntrica. Ai, que casa linda. Lembra um pouco o clima de White Lotus, né? No frio, no caso. Ó, esse vídeo está com 5 milhões e 600 mil visualizações há um mês. Tudo. Será que essas flores são de verdade? Gente, é o quê? Esse particular room, the way it was shaping up, because of the wallpaper and the colors and the different things, it became a real like eyesore, even this beautiful mantle. Olha, ele já está reclamando da sala. Ah, nossa. É mesmo, né? Se for pensar, a sala é toda ornamentada, mas a lareira não. É só uma caixa. Colocar papel de parede é difícil, me responde aí. Acho que eu vou colocar aqui em casa. Reformar a casa de aluguel. Olha a arandela, candelado, sei lá. Que lindo. É de vidro, gente. É muito legal. Você vai jogar jogos de board, ler livros e jogar no iPad. Não tem como ser triste se na sua casa tem uma sala assim, entendeu? Nossa, é muito bonito. A torneira, gente, me lembrou que Alice no País das Maravilhas, que tem o Dodo. Ai, tapete no banheiro. Olha a torneira da banheira. Ai, gente, olha os vidrinhos, rosa, amarelo, a florzinha. A cozinha foi completamente liliada. Ai, gente, e foi inspiração do David. Nossa, gostoso e com bom gosto. Foi ideia dele, a torneira de ganso. Uma geladeira. Gente, ele é tão fofo. Nossa, olha a combinação da porta rosa, o papel de parede, bem de vó, azulzinho. Nossa, que banheirão, né? E os tons de dourado. E o banheiro, todo um tapete. Parece, assim, um closet. Nossa, agora que eu vi que a pia fica nesse móvel de madeira. Gente, que doideira. Nossa, é muito Maria Antonieta, assim. Nunca vi o filme, mas eu acho que deve ser assim. Ai, eu vou assistir. Mais um filme pra assistir. Gente, os detalhes. Imagina escovar a dente, assim, acordar de manhã e tá num banheiro lindo desse. Nossa, eu super moraria numa casa assim. E você for pensar, né? Tipo, não tem azulejo no banheiro deles. Ai, eu amo tomar banho em pé. Não tem paciência pra banheira. Porque o banho de banheira, ele é mais demorado. E eu não gosto tanto de demorar, entendeu? Às vezes eu quero. Foi assim, quando eu tava muito estressado morando fora. Eu fazia um banho de banheira. Colocava uma música, um incenso, uma vela. Ah, inclusive. Se você quiser uma vela pra um momento especial. Olha que coisa mais linda. A vela moreru. Nossa. Ai, gente. Eu queria que você pudesse sentir. Ó, vou deixar o link aqui na descrição. Pra você poder sentir o cheiro. Ó. Ai, que vontade de comer, viu? A vela. Mas não pode, tá? Enfim. Ai, eu colocava lá uma vela, um incenso e relaxava. Não, eu ficava 30 minutos, 40. Todo dia. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Você queria florals e eles me entregaram pra você, baby. E essa é... A banheira. Gente. Que banheira linda. Sabe o que eu gosto? Que a casa parece que realmente tem alguém morando nela. Tipo, você vê que tem a saboneteira com o sabonete. A banheira tá cheia. E tipo, tem itens decorativos que também podem ser usados durante o dia, sabe? Ah. É uma inspiração francesa. Ah, são cômodos. Era uma cômoda, cópia, do que que tinha no Palácio de Versalhes. E aí eles adaptaram pra fazer uma pia. E colocaram ainda a torneira de ganso. Genius. Gente, eu amei. O quarto me decepcionou um pouco, que parece motel. Não, que eu tenha ido em motel. Inclusive, tenho vontade. Assim, é fofo. Mas é muito cafoninha, né? Bem-vindo ao quarto, A.D. Essa é a nossa quarto. É meio legal, porque não tem janelas em esta secção, certo? Então, tem janelas no banheiro. E aí tem janelas no closet. Nossa, é mesmo. Tipo, tem janela no banheiro, janela no closet, mas não tem no quarto. Nossa, é muito pequeno. Parece que é dentro de um armário. É verdade. É verdade. E ele não gosta de luz natural, porque ele também é um vampiro. Sim. Então, nós podemos abrir essas portas. E ele pode sentar aqui, dormir, ou assistir televisão, até o 2h. Tem uma coisa muito inglesa, que é falar tudo, ai, he will sit here. Tipo, ele não tá literalmente sentado, mas o fato dele estar, eles usam o verbo sit. Eu acho isso tão chique. Ai, eu preciso ir pra Londres. Inglaterra, qualquer país do Reino Unido já me serve. Gente, que doideira, né? Gente, que doideira, né? Não fica abafado, não. Não tem janela porque eles devem transar. Para aí. Porque o jeito que ele tá falando dá a entender isso. E ela só concorda, ó. Que doideira. Chique. A tensão sexual você corta com faca entre os dois, né? Um pequeno nook. Ai, que lindo. Gente, que lindo, lustre. Que casa linda. Eu tô impressionado com, assim, o quarto é muito modesto pra eles que, ai, são celebridades e acho que eles têm dinheiro. Ai, que lindo. Ai, o closet da Kinga. Gente, o closet é azul, pastel. Nossa, que lindo. E é, tipo, vintage moderna ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou pintar as paredes aqui de casa dessa cor. Então, um, these, this is like, eu não sei, você teve bons closets no passado, né? Eu amo o contraste, ó. O espelho super vintage, o puffzinho e, ai. Nada assim, isso é maravilhoso. Sim. Eu amo como eu a construí. Foi, de fato, construído por uma empresa brasileira chamada Florence. Uma empresa brasileira. Nossa, que ficou lindo. Olha, gente, móveis planejados brasileiros. Que orgulho, viu? Nossa, a cor maravilhosa. E não sei se é um cinza, se é um azul. Olha, o óleo dele é de patrão. Parece um, ah, como que fala? Dandian. Quarto do sexo. Não é o quarto favorito de qualquer outro na casa, mas eu realmente amo. Também coloca uma pequena de mesa aqui, que eu ainda estou tentando encontrar essa área. Ai, que lindo. Escreve no diário. Ai. Saiu esse filme, Hellboy? Saiu. 2019. Gente, vou ver. Após fracasso de Hellboy, David Harbour pediu conselho para Ryan Reynolds. Que triste. O flop do Kingo. Ah, por isso que ele estava com o porta-retrato lá no fundo, né? Viu? Aqui, ó. Primeiro andar. É uma casinha mesmo. Diferenças culturais. Ai, a tinta. É meio acetinado, né? Eu gosto do brilho. A casa é toda brilhosa, olha. Gente. E a escada de oncinha. Tudo pra mim. Nossa, que lindo. Isso é lavabo, né? Isso é lavabo, né? Nossa, belíssimo. Gente, que casa... Nossa, tipo, te transporta pra outra dimensão. Outro tempo. Um banheiro preto não é prático. Mas como é um lavabo, eu acho que causa, assim, com as visitas, né? Tem uma sala aqui toda de animal print com a almofada vermelha aqui e já ficou cafona, né? Aqui tá muito de cafetão. Nossa, é estampa de tigre. É um carpete com sofá e a mesa de centro. Se a almofada fosse neon, eu acho que ia ser legal. Eu quero dizer, isso é. Esse couro é ótimo. Nós amamos esse couro. Isso não tá bom. E a cortina não tá bom. Nossa, isso é a sala de TV. Meu Deus. Nossa, e é pedra. Gente, isso aqui é muito coisa de cafetão. Eu amo essa luz aí. Deixa eu ver. Eu amo essas luzes. Eu amo essas luzes. Eu amo essas luzes. Eles não fazem nada, mas são estranhos. Eu sinto que eu estou meio que em um avião ou algo. Essa sala é muito Austin Powers. Nossa. Mas eu amo que eles são ricos o suficiente a ponto de ter que desfocar aqui, ó. A obra de arte. Meu Deus. Ah, leva eles lá fora. Vamos ver. Ah, é uma sauna. A Lily Allen tá muito parecendo um personagem de série. Ai, que delícia. Será que a sauna é seca? Eu quero te mostrar essa coisa legal. Essa é realmente legal. Gente, que doido, né? Você morar em Nova York, assim, em um lugar todo aberto. Deixa eu ver. Uh, big heavy door. E check this out. It's a finish sauna. Aqui você me ganhou. Gente, eu acho que eu já falei isso aqui em outros vídeos. Sauna seca é a melhor coisa que tem. Você dorme que nem uma pedra. Relaxa. Ai, que delícia. Nossa, eu tenho muita saudade de sauna seca. Um costume escandinavo, né? Que eu adquiri. Eu acho que por fora, latino. Por dentro, eu sou escandinavo. Tô sentindo tanto calor. Eu tô tão irritado com o calor que faz aqui. Tipo, nessas horas eu penso. E se... E aí eu desanimo. Porque como que eu vou levar meus bichos? Meu namorado não quer ir. Mas enfim. Ai, eu quero morar num lugar mais frio. Nossa. Chiquérrima, viu? Ai, tem duas saunas? O que que é Swelter House? Ai, gente. Ai, eu não é escandinavo pra ter esse costume. É porque assim, na Suécia, todo prédio praticamente tem uma sauna coletiva. E aí o costume é você entrar na sauna, esquentar o corpo. Ai, depois você pula na água, de preferência de um rio, bem fria. Eu já fiz isso. Numa festa da faculdade. Nem te conto. Eu voltei de cueca, branca. E indo em direção à sauna novamente, eu parei pra dançar Crazy in Love de cueca. Como é bom, né? Ser jovem. Mas assim, não tem muita graça você pular numa piscininha dessa. Porque o legal é você pular no rio, sentir a água gelada, fazer o choque térmico no seu corpo. É muito pequeno. Tipo, ele é muito corajoso. Não, mas mostraram poucos cômodos. Eu queria ver mais coisa. Mas eles estavam com cara de que não queriam mostrar muito também. Mistério, né? Acho que eles foram transar. É um refresco, né? Você vê umas coisas bem diferentonas, assim, que a gente não tá acostumado. Principalmente aqui no Brasil, que o povo... Nossa, parece que é uma tara. Com porcelanato. Umas casas tudo quadradas. Uns móveis retos. Cinza, creme, preto. Preto não. Ai, preto é muito forte. Ai, eu tô cansado disso. Eu gosto de informação, textura, formas não muito óbvias. E é quadrado demais. Nossa, amei essa casa, viu? Vou me inspirar. Vou quebrar esse apartamento que nem é meu. Vem muito aí. Inclusive, eu tenho que soltar o vlog do estúdio, né? Nossa, ficou tão grande. E eu que tô editando. Mas, enfim, vem aí. Gostasse da casa da Lily Allen? Acho que foi um dos tours preferidos que eu fiz aqui. Quero saber sua opinião. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.